Pois é, pessoal, parece que a temporada dos objetos voadores não identificados está a todo vapor, depois daquele balão chinês que apareceu lá em Montana, que muita gente diz que é um balão espião. Mas olha só, eu estava pensando uma coisa, vocês viram o balão, a imagem dele? Aparece escrito do lado que ele é um balão chinês? Isso não me parece muito coisa de espionagem não, o pessoal sabia que era um balão chinês porque estava escrito em chinês do lado do balão. Não me parece uma tática muito boa não. Mas enfim, o fato é que agora o governo Biden falou que atirou num objeto de alta altitude sobre o que estava no Alasca. Caramba, objeto de alta altitude, né? Então esse objeto que estava flutuando no Alasca na sexta-feira, ele foi derrubado pelos caças americanos e segundo eles era um objeto cilíndrico cinza. Caramba, gente, será que os aliens estão entre nós? Bom, o que eles estão dizendo aqui é que era alguma coisa parecida com isso daqui, tá? Não estão dizendo que é isso daqui não, tá? Isso daqui não tem imagens da coisa que eles teriam abatido, mas eles estão dizendo que é alguma coisa assim que seria esse objeto que foi derrubado lá no Alasca, né? E parece ser realmente um... Aqui, tá vendo? É um objeto cilíndrico e um cinza prateado, né? Um cinza prateado que seria a cor dele, né? E segundo o Departamento de Defesa, ele estava flutuando e se movendo de maneiras anormais, tal como um objeto voador não identificado. Isso aqui é outra coisa importante de falar, aquilo que eu já expliquei outras vezes aqui no canal. Objeto voador não identificado é exatamente isso. Não quer dizer que seja alien, que seja disco voador, que seja seres de outro planeta, não. É um objeto voador não identificado. Ou seja, alguma coisa que está voando e o pessoal não sabe o que é. Não quer dizer que seja alguma coisa fantástica. O mais provável é que seja um outro balão espião. Sei lá, de repente, da própria China ou da Rússia ou de alguma outra coisa, né? O fato é que depois do balão lá em Montana, o pessoal começou a caçar essas coisas aí. Parece que acharam um monte de balões num monte de lugar aí. O pessoal usando espionagem de balão à vontade. Agora que eles descobriram que esse negócio existe, né? E essa aqui foi a posição em que ele foi derrubado, bem no norte do Alasca, nessa região aqui, ó. Nessa região, bem aqui no norte do Alasca, onde ele foi derrubado, né? Sobre o mar aqui, né? Enfim, um monte de coisas misteriosas aparecendo aí. É aquilo que eu falo pra vocês. Na verdade, não é que essa coisa toda aí, que agora, de repente, um monte de gente botou um monte de balão no ar e coisa e tal. Não é isso. Esses balões sempre foram muito usados. Tanto para experimentos climáticos e coisa e tal, quanto para espionagem. Para as duas coisas eles foram usados. E a questão toda só é que é a questão do desvio de foco. Quando o pessoal começa a focar num determinado assunto, aí você começa a ver muito mais daquilo, né? Começa a perceber muito mais disso daí. E aí por isso que estão achando tantos objetos voadores aí, tantos balões flutuando, justamente porque isso foi novidade, isso tá acontecendo agora? Não, isso sempre aconteceu. Mas agora o pessoal tá prestando atenção nessas coisas. Aí consegue ver essa quantidade tão grande, né? E para confirmar esse tipo de coisa, também foi visto lá... Aqui, isso aqui foi visto no Havaí. Olha só. Tá vendo essas luzes verdes aqui? Isso aqui é o pôr do sol. Aí aparecem umas nuvens verdes, uns traços verdes assim, que seria um laser usado no Havaí, justamente também de um satélite chinês. Mas esse aqui é um satélite, não é um balão. Um satélite que faz pesquisas meteorológicas ali na região, né? Segundo foi aqui adicionado o contexto do pessoal, esses lasers parecem mesmo ser do satélite chinês da Qi-1 AMS, que estuda ou monitora o ambiente atmosférico, né? Eles usam instrumentos similares aos da NASA que podem originalmente ter causado... que originalmente eles acharam que era o que estava causando a luz. Ou seja, a própria NASA tem esse tipo de coisa. É o que eu falo, os americanos têm balões também. Todo mundo tem balão, um monte de gente usa balão aí. A questão toda é que como acharam esse balão em Montana e o pessoal começou a falar caramba, tem um balão e coisa de tal que é absurdo e coisa de tal... Aí a coisa ficou mais evidente e começou-se a ver mais coisas desse tipo, né? Ou isso, ou daqui a pouco os extraterrestres estão chegando. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.